De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quando os veículos foram avistados, logo perceberam que algo estava errado. Os policiais encaminharam os veículos para o posto da PRF em Jatai e lá encontraram a droga em um dos carros suspeitos. Esta Tucson preta estava abarrotada de droga. Droga esta que estava em poder de um menor. O veículo era roubado. Dois maiores que estavam na Hilux também foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a droga vinha do Paraguai e seria encaminhada para Goiânia, a capital do estado. Quase uma tonelada de maconha foi apreendida na manhã deste domingo na BR-364. Muita droga. Aproximadamente uma tonelada. O inspetor da PRF nos fala sobre toda a operação. Na realidade, o policial que estava entrando de plantão hoje, acabando vindo para o serviço, suspeitou desse veículo, do condutor que estava. Houve a suspeita dele em relação ao condutor. Ele terminou de chegar no posto, aqui no serviço, pegou a viatura, deslocou até o local e abordou esse cidadão. Acabou que nessa abordagem ele constatou que realmente o veículo estava lotado de maconha e acabou prendendo o elemento e trazendo aqui para o posto. Segundo o condutor do veículo, ele pegou essa droga no Paraguai. Isso é a primeira informação que nós temos. Não temos isso confirmado. E estaria levando para Goiânia. Também não há essa confirmação. Então nós estamos ainda verificando, analisando a conversa dele, conversando com ele, para ver se a gente chega a alguma conclusão. Nesses casos, normalmente existem batedores. Houve no posto uma denúncia de que havia mais um veículo junto com esse cidadão e acabou que esse veículo já havia passado, já havia passado sentido Rio Verde, mas a informação que nós tínhamos é que era uma Hilux e era um veículo preto. E esse veículo retornou e foi abordado também ali nas mediações do posto Trevo, foram trazidos para o posto e nós estamos aí analisando a conversa de cada um deles para tentar aí chegar a uma conclusão em relação a ser ou não os batedores dessa carga. Os dois maiores possíveis batedores foram ouvidos e liberados. Porém, o menor que estava com a droga na Tucson está apreendido à disposição da Justiça.